Definitivamente, o mês de janeiro não é o mês dos malas. O santo protetor dos malas tirou férias e ninguém sabe onde está. E, enquanto isso, os malas estão sofrendo pão com o diabo maçor. No bugio, o cara foi assaltar. Na fuga, foi parar na porta do Denarque, seguro, preso. E vários outros elementos aí. Por exemplo, o cara foi matar a mulher ontem. Quando se prepara para dar as facadas, a polícia chega, flagrante. E ontem, na Mursuca, uma cabeleireira na sua motocicleta bis foi atacada por dois bandidos que, posteriormente, esses dois foram atacados por populares. Que deram socos, pontapé, chutes, catiripapo, esquetembi. Valeu tudo! Os dois malas terão que ir para a sala de montagem lá no hospital. A polícia esteve no local e levou os dois elementos que sequestraram, tentaram tomar a moto, mas foram curtidos pela população. Veja o vídeo agora, um clipe que eu preparei para vocês do momento, do flagrante em que a população prende o acusado. Pois é, se mala tem protetor, ele está de férias. E bem longe!